Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, muito obrigado pelo carinho de você estar com a gente, se você não inscreveu, se inscreva-se ali no botãozinho de inscrever-se, ative o sininho para receber todas as notificações, porque assim você será notificado de todos os nossos vídeos, tá bom? Eu ia mandar uns abraços aqui, mas já me esqueci para quem ia mandar, eu mando no outro vídeo, tá bom gente, boa, gurizada rapidinho só para deixar para vocês registrados esse vídeo, eu fui agora até a casa de um cliente, estou na correria aqui, passei lá, nós iríamos carregar uma máquina, essa máquina, lembra que eu falei para vocês que eu consegui um cliente de uma empresa de telear, é, não lembro, é uma fábrica que trabalha com teara, teara e outras máquinas trançadeiras, são máquinas pesadas, e aí ele me ligou para dar uma olhada lá se a máquina caberia, eu receberia um valor bom para transportar aquela máquina aqui dentro da cidade mesmo, rapidinho, jogo rápido, nós carregaríamos entre várias pessoas, né, tem gente lá, os funcionários e tal, eu fui lá ver, aí o que aconteceu, era pesada a máquina, nós levantaríamos ela, até levantamos, mas teria que largar um tampão da caminhoneta, o que o Joninha aqui fez? Aceitou o frete? Sim ou não? Gente, não vale, eu sei, porque eu acabei uma vez machucando a minha saveirinha, minha branquinha querida, colocando peso no tampão, então, se foi para ganhar um troco e estragar a caminhoneta, não ganhe o troco, não ganhe, o valor que eu receberia, que eu iria receber era bom, né, porque é um serviço de pesado e tal, mas iria machucar, ia, quem sabe, deslocar o tampão, teria que gastar, enfim, então, gente, se for para estragar o teu meio de ganha-pão, a tua ferramenta, eu te aconselho a você não fazer, tá bom? Não fazer, eu passei lá, vi que não dava, falei, olha, me desculpa, amigão, sei que tu me entende, né, já na outra caminhoneta, nós acabamos estragando o tampão, lembra que era com o mesmo cliente, ele falou, bah, lembro, mano, então, bah, desculpa mesmo, quem sabe um guincho, é, ele falou, ele disse, é, eu tinha pensado num guincho, mas eu iria pagar o valor para ti, então, não, vamos pegar o guincho lá, tranquilo, daí eu conversei com ele de forma amigável, né, para não perder o cliente, porque ele é bom também, e aí ele falou, não, não, isso aí vamos carregar com guincho, mas as outras, a gente, que dá para transportar na caminhoneta, a gente leva na caminhoneta, então, a minha dica para você, se é para estragar a tua ferramenta de trabalho, não transporte, não carregue, cuide dela, cuide como teu grande amor, porque ela que vai trazer muitas realizações, vai realizar muitos sonhos para você, entendido, gente boa, forte abraço, até o próximo vídeo, na descrição do vídeo aqui, ó, o link do meu novo canal, te espero lá para te ajudar a reprogramar a tua mente e você vencer na vida também, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, quem falou aqui mais uma vez, seu amigo de todas as noites, manhã, tarde e madrugada, Jonathan Daniel Matas, que Deus nos abençoe.